A Eletrobras Procel acaba de lançar o livro Energia Solar para Aquecimento de Água no Brasil Contribuições da Eletrobras Procel e Parceiros Estou aqui com Emerson Salvador Gerente de Divisão de Eficiência Energética da Eletrobras Procel Que vai falar a respeito desse projeto Emerson, como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Bom, a Eletrobras há muito tempo Ela vinha junto com seus parceiros As universidades, centros de pesquisa As concessionárias de energia elétrica Parceiros de primeira grandeza Desenvolvendo já há mais de 15 anos Mais de 15 anos projetos Para melhor aproveitamento da energia solar Nossa prioridade sempre foi Trazer, aproveitar essa energia gratuita Que o Brasil dispõe com muita fartura Para o benefício primordial para os brasileiros Que é o aquecimento de água Então, a partir disso A gente começou a, vamos dizer assim A criar um acervo de documentos De estudos, de projetos De iniciativas E faltava, apesar de todos os nossos esforços Faltava ainda uma catalogação De todo esse conhecimento gerado Então, a proposta surgiu Os parceiros agarraram isso Como uma oportunidade Então, dessa forma A gente conseguiu traduzir Na forma de uma publicação Na forma de um livro Todo esse conhecimento gerado E mais uma vez Todo esse conhecimento gerado Pelos parceiros da Eletrobras Nessa atividade de energia solar térmica Esse trabalho aí que você falou De 15 anos, né? Dá para a gente contabilizar De alguma forma Quais foram os resultados Já obtidos Com essas iniciativas Com esses parceiros? Sem dúvida A gente, lá na Eletrobras A gente começou A gente deu prioridade Há mais de 15 anos atrás Primeiro é o conhecimento As pessoas não conheciam As pessoas simplesmente não conheciam Que a energia solar podia Trazer um benefício direto Como esse, né? Quer dizer, eu aqueci água Do nosso banho Então, a gente começou Junto com as concessionárias A desenvolver material Para isso As concessionárias Algumas delas apostaram na ideia Começaram a desenvolver Projetos em áreas piloto Instalando os coletores solares A gente teve a oportunidade De medir Esse benefício Está aqui no livro Está registrado Essa foi a nossa primeira atividade Vamos dizer assim A partir disso A gente começou A gente começou a se preocupar Com a qualidade do produto A Eletrobras Há 15 anos Que ela Que ela Concede o selo Procel De eficiência energética Para geladeira Ar-condicionado Lâmpadas Então, a gente achou Que era oportuno Também poder fazer Essa avaliação Nos produtos Utilizados Para aproveitamento Da energia solar Quer dizer É uma preocupação Na qualidade Na eficiência E na durabilidade Desses produtos Então lançamos também Há mais de 10 anos O selo Procel Para esses equipamentos Mais uma vez Ratificando o papel Da universidade E dos centros de pesquisa Nessa atividade E mais recentemente Através de um amplo estudo Nacional Que foi feito Com O que a Eletrobras Providenciou A gente chegou A conclusão Que faltava ainda Uma Divulgar E disseminar Todo esse conhecimento Nos estudantes Brasileiros Então a gente Está lançando A gente lançou Já tem um ano A rede de Eletrobras Procel Solar Exatamente com esse objetivo De poder estar criando Bancadas de ensino E poder estar Disseminando Todo esse conhecimento Para os alunos Não só Da graduação Como escolas técnicas Também E todo esse material Toda essa iniciativa Os leitores Vão poder estar encontrando Aqui no livro Certo No livro O livro é composto Por vários artigos Que mostram As várias aplicações Do 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 Aquecimento Solar de água No Brasil Dá para você Mostrar Qual é a diversidade De uso Dessa solução Como Um aspecto De eficiência Energética Sem dúvida Já é divulgado Já é divulgado No programa Minha Casa Minha Vida O uso Do aquecimento Solar Nessas residências Só ano passado 40 mil Residências Foram contratadas Por esse programa Com o sistema De aquecimento Solar Isso já foi Uma vitória Nossa Uma vitória Do Brasil E a partir disso A gente Pôde verificar Também O uso Por exemplo Em academias Em Academias de ginástica Quando a gente usa A piscina Por exemplo O aquecimento Dessa piscina Pode ser feito Com coletores Solares No Brasil É pouco explorado Ainda Mas a indústria Também pode utilizar A energia solar Para aquecimento De água No seu processo É importante E por exemplo A gente pode verificar O uso da indústria Do açaí Por exemplo Do norte Do país Para o beneficiamento Também da manga Por exemplo Da exportação Então quer dizer A aplicabilidade E o aproveitamento Da energia solar Ela varre Não só Ela passa Não só Pela classe Residencial E isso varrendo Também todas As classes Econômicas Edifícios Por exemplo Grandes edifícios De 20 andares Também possuem Tem a oportunidade De utilizar Essa tecnologia Para o aquecimento De água E não só Também na classe Residencial Como já falei Como a indústria Então a gente Está dando Ênfase Principalmente Na classe Residencial Mas já começando Já despontando Essa tecnologia Também para ser Aproveitada Na indústria Certo Você falou aí Da parte social Do uso Do aquecimento Solar de água Eu queria que você Destacasse mais um pouquinho Já que essa solução Você falou no programa Minha Casa Minha Vida A gente sabe Que alguns hospitais Também Têm usado Essa solução Como uma alternativa Para a redução De seus custos Com energia Tem dois grandes benefícios O primeiro Claro O mais direto É o econômico Quer dizer Os brasileiros Que fazem uso Dessa tecnologia Vão poder perceber Na conta de energia elétrica No final do mês Uma redução E isso Essa Essa conta menor Que ele vai pagar No final do mês Para a energia elétrica Ele pode fazer uso Para a sua educação Para a cultura Para o lazer Aprimorar Vamos dizer assim Tornar mais farta As suas compras No supermercado Então esse Sem dúvida É um fator social Importantíssimo Na aplicação Nos hospitais Por exemplo Além dessa economia Financeira A gente pôde perceber Também Que a qualidade Da água aquecida Trazia também Um benefício Para o próprio Usuário do hospital Para o próprio paciente Ela trazia Uma temperatura Que chegava Mais próxima De um conforto Para o paciente Então quer dizer É de mão dadas O benefício Econômico E o benefício Social E claro Não esquecendo Que tudo isso Tem também Um cunho ambiental Lembrando que hoje É o dia do meio ambiente A gente usando Menos energia elétrica A gente vai estar Fazendo com que Menos gás Do efeito estufa Vá para a atmosfera E isso É mais um gol Para a gente É mais um gol Para o Brasil Quer dizer É menos energia É menos energia E elétrica gasta Menos gases Do efeito estufa Na atmosfera Certo Emerson Com tantos benefícios Como você listou O que que hoje Impede Uma utilização Em maior escala Dessa solução Aqui no país Uma das grandes barreiras Que a gente Verificou Sem dúvida Era o conhecimento E isso a gente Vai tentar Alavancar Dentro dessa rede Que a gente está Trabalhando Junto com universidades Então o conhecimento As pessoas Simplesmente Não sabiam Que podia transformar A energia solar Para outras finalidades Principalmente Para aquecimento De água Então essa é uma barreira Que a gente está Trabalhando Uma segunda barreira Que a gente Pôde verificar Também Que também Muito importante De alto impacto É o custo inicial De aquisição Do sistema Por isso Esse apoio Que o Letrobras Está dando A Caixa A Caixa Econômica Federal Nesse programa Do governo federal Com a Minha Casa Minha Vida A casa já é construída Isso já é um facilitador A casa já é construída Com o sistema De aquecimento solar Isso reduz custos Isso dilui No financiamento O preço É praticamente marginal O custo Vai ser praticamente marginal É um acréscimo Muito pequeno Então a gente Está trabalhando Nessas vertentes principais Na conscientização Na capacitação De mão de obra Para isso As próprias empreiteiras Nos relatavam Dificuldades Para contratar Mão de obra Para a instalação Desse sistema Então a gente Está investindo nisso Junto com as universidades E por outro lado Batalhando também Para o preço Do equipamento Ser mais acessível Para a população Certo Um fator também Que é preocupante Que eu vi aí Em alguns textos Do livro É com a manutenção Para que o usuário Tenha um melhor rendimento Do seu equipamento O que é possível fazer O que a Eletrobras Procel Tem feito Nesse item Especificamente Que eu acho que passa Também pela parte De aprendizado Esse foi dado Muito curioso Nesses anos De experiência Que a gente tem A gente fez uma pesquisa Em âmbito nacional A gente visitou Mais de 700 instalações De aquecimento solar E um dos itens questionados Perguntados Pesquisados Foi exatamente Em relação A manutenção Muitos Sequer Tinham conhecimento De que era necessário Fazer uma limpeza Nas placas Essa limpeza Que é muito simples De ser realizada Pode afetar pouco O desempenho No caso De regiões Mais rurais Mas por outro lado Em regiões Mais urbanas Onde a poluição Do ar É maior Pode afetar De maneira Muito importante O desempenho Do equipamento E aí que é o problema Quer dizer As pessoas Simplesmente Sequer conheciam A necessidade De fazer limpeza Nesses sistemas Então realmente A questão da manutenção É importante E em toda a residência Do programa Minha Casa Minha Vida A gente faz reuniões Juntos moradores E está explicando Essas necessidades Por outro lado A gente pôde perceber Também Que Tinha empreendimentos Que nem acesso A esses sistemas Eram previstos Então era um erro De origem É o erro Do projetista O projetista Tem que prever Um acesso Com segurança Isso é importante Se frisar Com segurança Do pessoal De manutenção A esses sistemas Então quer dizer Não é simples É complexo É bastante complexo Mas Diante desse potencial Que o Brasil tem De aproveitamento Da energia solar São mais de duas mil horas Por ano De sol Que o Brasil recebe Então tem um potencial gigante Países como a Alemanha Por exemplo Recebe muito menos sol E tem Difundido na sociedade Tem muito mais residências Utilizam desses sistemas Que no Brasil No Brasil É menos de um por cento As residências Utilizam desse equipamento Mas diante Desse potencial De aproveitamento Desses benefícios É que a Eletrobras Investe e acredita Nessa iniciativa Certo Emerson Para concluir Saiu uma contribuição Para a sociedade Eu queria saber Como é que a pessoa faz Para obter um exemplar Do livro Ou seja Como é que vai ser Distribuído esse livro Aqui para a gente De duas maneiras Principais A primeira dela Que eu acho Que é de maior acesso A todos No nosso portal De eficiência energética Procelinfo.com.br Ele vai ficar disponível Para download E por outro lado A gente vai fazer Distribuição Aí já No livro físico No material Em papel Para as universidades E nossos Centros de pesquisa Havendo necessidade De algum outro contato Para obter O livro Em papel Basta mandar E-mail Para o nosso Call Center A gente pode também Estar fornecendo O material Para quem tiver interesse Muito obrigado 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 Obrigado.